Vem, vem, manda o teu aê, porque chegou o melão do bag, aperta o teu, vamo aí Gosta nova, coisa nova, coxa nova key nova Agora é demais! O Pelô do Peque é o melhor do chão! I can't tell you what I need now! Hey! 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 O Pelô do Peque é o melhor do chão! Ah! Pois a nova Melô do Peque! Simão! Agora precisa ser! Bota o teu! Bota o teu! Bota o teu! Segundo! Explosiva! Aperta o teu! Aperta o teu! Aperta o teu! Aperta o teu! Jáega meu! Bom e do! Bota o Telo! Bota o teu! Aperta o teu! Belezaität! É... Bota o teu! Aperta o teu! Aperta! Bota o teu! Mola! 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 Mola o peito! 1, 2, 3! Mola o peito! Mola o peito! Sabe o teu som! Vila o peito! Mola o peito! Polícia nova aqui na sequência! Mola o peito! Fazendo da cabeça! O peito que tá fazendo da cabeça! Vem! 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 Foto no teu! Foto no teu! Foto no teu! Vem essa sequência! Vem essa sequência! Põe solta! Alô, vista! Vem essa sequência! Zobre se sere! Aperta o E DJ Cinco a DJ Deparei Aí é Ei O tempo Olha aqui um pouquinho tem o melô da panelinha